Máia de Deus, queridos jovens da casa de Deus, a paz do Senhor, paz do Senhor, aleluia, para mim é uma grande satisfação, a honra imensa de estar aqui junto com vocês para louvarmos e exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória de toda a adoração viemos aqui pra isso, pra adorar a Deus, desde já eu quero agradecer, agradecer como eu sempre digo, nunca a Ele mais e eu quero louvar a Deus aqui pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Carlos eu sei que esse hino ele é louvado ao nosso Deus, mas como agradecer como agradecer por tudo que o Senhor tem feito por mim louvo a Deus pela vida do Senhor você sabe que não é eu me bajulando são muitas coisas que o Senhor tem feito e aprove a Deus por isso eu glorifico a Deus pela vida do pastor José Carlos que é um pai, um amigo um irmão e nos tem nos ajudado muito pastor Agave, a minha salvação ao Senhor se estende a toda a coordenação muito obrigado vamos louvar ao Senhor Jesus, quantos acreditam que Jesus está voltando você acredita no arrebatamento da igreja? arrebatamento eu creio desta forma Jesus, ele está voltando diga pro irmão que está do seu lado diga Jesus está voltando Jesus está voltando aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus Jesus está voltando aí e ele está voltando vai buscar a sua igreja para si quantos acreditam nessa palavra ele está voltando ele está voltando ele está voltando aleluia aleluia com glória me escuta irmão até quando você vai ficar cochilando desperta a mal cidade porque o meu Jesus ele está voltando aleluia desperta 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 sabe porquê? pois em breve a trompeta ela vai tocar ah, mas tem muita gente zombando dizendo que evangelho é coisa de louco não levam a sério te conserta logo pra tu não ficar pois teu anel no dedo tua formatura teu bacharelado a tua licenciatura não vai te salvar pode ser cientista curar muitas vidas ah, você pode ser cientista curar muitas vidas aí põe um gesso na perna restaura o moço cria medicamento e alguém se curar pode ser espectro tecnologia viu meu filho em geologia bela profissão mas se faltar a sede tua lamparina você perde a salvação ah, arrebatamento não é brincadeira mas muitos vivem de toda maneira mas desse jeito esses vão olha ficar aqui eu vejo dez virgens mas todas dormindo e o azeite e o azeite das loucas sumindo mas já é tempo de você se acordar sabe por que mocidade pois em breve a trombeta ela vai tocar ela vai tocar ela vai tocar ela vai tocar e vai tocar e vai tocar e só quem crê levanta a mão pra adorar ah, Jesus ele está voltando e ele vem buscar a sua igreja para si mas ainda tem muita gente zombando muitos crentes pois já faz muito tempo que ouviu falar que o Senhor Jesus preveria voltar e nada aconteceu e tem tem ou não tem crente acomodado vivendo no pecado caído no laço tem fama que vive só ele não sabe que já morreu escuta pode se esconder do teu superior a fé do teu pastor tu podes enganar mas a alva no céu está contemplando tudo só te dando corda o diabo vai puxar conserta o teu altar e passe a viver o que estás a pregar resta pouco tempo o Senhor Jesus nas nuvens vai cair ah, arrebatamento não é brincadeira mas muitos vivem de toda maneira e desse jeito esses vão ficar aqui ficar aqui eu vejo dez virgens mas todas dormindo e o azeite das loucas sumindo mas já é tempo de você se acordar sabe por quê? pois em breve a trombeta ela vai tocar mas é só pra quem crê em breve o céu vai se abrir em grande glória e poder e Jesus Cristo nas nuvens vai aparecer pra buscar os salvos pra buscar os salvos remidos lavados que honraram a Deus olha o segredo e lá não tem quase crente não não tem quase santo não tem crente morno pois meu Deus é fogo é fogo levanta tua mão recebe fogo é 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 fogo fogo é pra quem crê é fogo ai 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 Jesus em breve o céu vai se abrir vai se abrir só quem crê que ele vai se abrir e vai buscar você pra buscar pra buscar os salvos remidos lavados que honraram a Deus ah que lá não tem quase crente não não tem quase santo não tem crente morno pois meu Deus é fogo se tu queres subir te conserta aqui pois o céu é o alvo olha estamos no tempo te falar mais no céu te alvejar mais no céu ter saudades do céu pois ele é o destino dos salvos dos salvos quer ver os salvos em Jesus ame o céu viva pelo céu lute pelo céu creia no céu guarde a sua fé e venha o que vim é não deixe a tua cruz levanta o dedo pro alto comigo levanta canta céu 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 só levanta a mão e se alegra com o céu aquele que tem o desejo de subir pra onde? para o céu para o céu para o céu para o céu se dependesse de mim eu não estaria mais aqui levanta tua mão e manda melhor glória para o dono do céu barulho para o céu